Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço as capas dos meus vídeos Eu já abri aqui o Photoshop, já abri a última capa que eu fiz Algumas coisas aqui eu não vou usar Esse coração acho que eu vou deixar Essa camisa não, esse gramado eu vou deixar porque futuramente pode ser que eu use O coração pode ser que eu use Agora eu tô na dúvida qual o fundo que eu vou usar, hein? Se eu uso o vermelho, esse azulzinho ou o preto Bom, depois que eu colocar os outros elementos eu vou ver aqui O que eu vou usar, esse daqui acho que eu vou precisar Então se eu precisar, eu não vou apagar pra ter que puxar de novo aqui no Photoshop Eu deixo ele aqui, esse tamanho aqui, mas vou deixá-lo ele não visualizável Agora vamos, eu já tirei as fotos que eu vou precisar Deixei no celular, mas puxar do celular, depois se der algum problema de conexão Eles vão sumir e vão me atrapalhar Então eu vou pegar aqui, eu acho que são... Espera carregar aqui Eu acho que são as duas últimas que vão aparecer aqui São as duas últimas, eu acho Então eu vou pegar as duas últimas Essas duas, são duas ou três? Agora eu tô na dúvida, eu vou pegar duas, vai Depois a gente vê se são essas duas ou não Vou copiar aqui pra algum lugar, eu tenho uma pasta na área de trabalho que chama temporários Onde eu uso os arquivos pra não fazer as capas Vou colar aqui, aqui dá pra mim ver, não, não, não É, pode ser essas duas aí, mas tem a da bike também Eu queria a da bike, então vamos voltar lá pra pegar a foto da bike E agradecer a vocês que sempre veem os meus vídeos Deixam likes, comentários e é nóis Agora eu fiquei na dúvida, hein Vou pegar duas, vou pegar três aqui, vai Não lembro se eu copiei, se eu cortei Mas vai essas daí Vou voltar lá no temporários, aí eu vou colá-las Cadê? A da bike tá ali Agora eu não sei qual que tá com a qualidade boa Então eu vou pegar essa, essa e a da bike Aí depois na hora que eu abrir lá eu sei qual que tá legal ou não Ok, aqui a bike, dá ok aqui sou eu E dá ok aqui sou eu tremido Pra ser tremido não vai ser usado Vamos usar você legalzinho Eu copio aqui, jogo essa com o cadeado fora pra ficar só essa Na bike vamos fazer a mesma coisa Copia, jogo o cadeado fora e deixa só a da bike Vamos aqui agora recortar na bicicleta Ou o recorte da bicicleta que vai ser um recorte mais Mais assim, grotescão Vamos recortar bem longe, né E bicicleta ainda pra recortar Mas depois recortar a roda ali tava lascado Então eu tinha que tirar uma foto já com o fundo de alguma cor ali Tampando atrás da bike pra não ter esse problema Mas como essa capa vai ser uma capa meio coisada Mais aqui, cortada bem longe Mas gente, o vídeo pode ser que não fique tão curto assim Porque eu pensei em acelerar alguns momentos Mas não vai dar certo não Não vai dar certo Possivelmente eu acelero, mas vamos ver Aqui a gente copia Joga aqui Já vai vir só a parte que a gente precisa Ficou grande, agora a gente vai ter que dar uma diminuída Diminui o seu bicicleta, você vai ficar uma bicicleta de criança Aí, diminui, diminui, diminui Aí, um pouquinho mais Aí, opa Agora que depois a gente vai ter que mexer Que eu não sei onde ela vai ficar Vou deixar ela mais ou menos aqui Ok Agora voltamos pra... É, eu acho que eu vou usar o fundo vermelho, hein Não sei, vai, vamos ver depois Vamos pôr um traçado já aqui na bike Deixa eu ver, acho que eu vou usar um cinzinho Vou usar um cinza, né Um cinza meio coisado Deixar ele um pouco mais grosso Opa, tá bom Ok Aí fica aí Agora Ei, caramba E agora? Não era pra selecionar aqui Caramba, viu Eu tenho que dar um zoom aqui pra mim achar o ponto Pra mim achar o ponto Fechar E deselecionar A hora que aparece a bolinha Dá certo Opa, aí Ctrl D Ctrl D é isso Ctrl D some Aí volta Agora nós vamos Eu não vou precisar de ser Não, vai que não me salvar Agora vamos na minha foto Lalalala Vamos clicar aqui com a varinha mágica Ver o que que ele Ah não, selecionou a blusa ali Ali também Então eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que cortar aqui o pedaço da blusa Pode ser que eu acelere no vídeo Pode ser que eu não acelere Então a gente corta aqui Essa parte mais clara E deixa em mim Como eu sou meio azulão Aí a gente separa esses pedaços aqui Ó Ai Corta a blusa Corta a blusa verde Essa blusa que eu tô hoje Corta aqui Corta ali Aí fora Isso Agora a gente seleciona tudo isso daqui Tudo isso Tudo meu E joga fora Isso deleta Agora vamos com a varinha mágica Ver aqui o que que vai sumir Opa Eita Ih caramba Pegou minha unha ali Vou ter que fazer mais um corte não Vou dar um Ctrl Z aqui Aí a gente seleciona com o Ctrl D Vem aqui na unha Vamos fazer um recortinho Mais ou menos aqui na unha Só pra unha não sumir também né Tem que ter muito cuidado nisso gente A hora que vocês forem usar a varinha mágica Que ela seleciona coisas que você não queria Ctrl D Agora na varinha mágica Apaga Varinha mágica de novo Apaga Varinha mágica de novo Apaga Costuma ficar umas bolinhas Aí o que ficar depois a gente apaga Ainda tem um pedacinho aqui Apagou Agora eu vou precisar jogar um fundo escuro aqui Pra eu ver onde tem Rebarba de alguma coisa Eu não vou cortar aqui primeiro eu Só o pedaço que eu vou usar Né Só esse pedaço aqui Eu vou usar só eu mesmo Perto da brusa Perto da cabeça Cortar Aí Agora sim eu vou precisar de um quadrado De uma cor escura Vou jogar ela aqui Opa Ficou em cima Joga eu pra cima Aí Tá vendo aí as rebarbinhas Então essas rebarbinhas não podem ficar Porque senão a hora que eu for dar o traçado Elas vão aparecer Deixa eu ver se eu inverter a selecionação aqui Se vai dar certo Desinverter Cadê Não é aqui não Seleciona Inverter Vamos ver se apaga Borracha Cadê a borracha? A borracha lá embaixo Aqui a borracha Desce filho Aí ó Subiu de novo Aí a borracha Mas tá difícil É não apagou não Tá certo Vamos selecionar Vamos ter que apagar na unha Essa borracha que dá uma aumentadinha Que aí ela vira uma bolinha Vocês não estão vendo Mas ela vira uma bolinha Então vai aqui Apaga Opa Entrou aqui na toca Vai ali Apaga Em cima do Brasil Ali do BR Agora vamos apagar aqui perto do rosto Perto do dedo Ah tá bom Vai Depois da hora que a gente colocar o traçado O traçado vai mostrar pra gente Onde ainda tem rebarba Então vamos selecionar Copiar E colar aqui em cima Da nossa próxima arte Nossa ficou grandão Porque a imagem da câmera A resolução é boa Então a imagem fica grandona E a capa do YouTube Não é tão grande assim Vamos deixar eu aqui no cantinho Aproveitar esse corte aí no meu ombro Tá bom Acho que tá Não vou deixar menor Aí olhando pra cima Eu tinha que ter olhado um pouquinho Mais pra baixo Mas tá bom Senão vou ter que deixar a bike lá em cima Agora vamos pegar aqui Vocês estão vendo que eu tô subindo o vídeo Na hora que eu tô fazendo a capa Eu já tô subindo o vídeo O vídeo vai demorar um pouco Vai dar tempo de fazer a capa E depois colocar o vídeo Ele nem acabou de subir ainda Agora vamos ver onde eu vou deixar a bicicleta Vou deixar uns alôs aí Pro Tagenial PT Que eu tô mexendo aqui na bike E também pra Rosemary Gonçalves Pra Mari Cordeiro Pra Tina Poeta Pro Leandro Ferreira Pro Afiliadex Pro MN Entretenimento Aline na Itália A Jaque Quem mais? A Bela Amor A Bela Amor falou que eu tava com raiva Que eu tava brabo Eu não tô brabo com você não Bela Amor Você é uma querida Minha querida Tá bom Bela Amor Eu não estou brabo com você Você é muito amiga Você é minha amiga Ó gente Ficam as bolinhas ali Tá vendo as bolinhas? Mas eu vou deixar branco Pra ficar mais fácil De eu apagar aqui as bolinhas Opa Sem demais Volta um pouquinho aí Agora tá Tem que dar um zoom né Pra chegar perto Porque dependendo do que você fizer Com a borracha Que você apaga você mesmo Não pode Vamos lá Deixa eu arrumar aqui a borracha Que ela vai ter que ficar Uma bolinha Cadê a borracha? Vamos lá em cima Aqui Opa Apagou eu Dá um ctrl z Volta Você tem que clicar antes E clicar de novo Pra eu registrar Apagou eu de novo Mas eu vou deixar Vai ficar assim mesmo Vai ficar pequeno ali Não vai dar pra ver Vamos fazer o desaparecimento das bolinhas Sumiu Sumiu Tá com um pouquinho ali Mas tudo bem Outra Outra Deixa eu ver Acho que tá bom né Tem outra ali Mas se for clicar Vai começar a sumir a gente Tá vendo Sumiu o zói Voltou Tá bom assim vai Tá bom Tá bom Senão vai ficar muito coisado E o vídeo vai demorar muito Traçado Vamos aumentar um pouquinho Vamos por 10 aqui No lugar do 7 Tá bom Espessura boa Tá beleza Fica aí no canto Agora O que que eu faço hein gente Eu não sei Eu acho que eu vou deixar Esse coração aqui hein Coração entre mim E a bicicleta Porque eu adoro bicicleta Apesar que essa bicicleta É da minha mãe Mas tudo bem É como se fosse minha Né Vamos deixar esse coração aqui Vamos deixar ele virado assim Não sei vai Vamos deixar ele aí Talvez eu deixe Talvez eu não deixe Vamos ver então Aqui agora vamos mexer na É Eu acho que esse fundo vermelho Não ia dar certo Por causa do coração hein Ah vamos tirar esse fundo vermelho Vamos deixar esse preto aqui né O preto ficou legal Vamos ver agora o tamanho da bike Isso Isso Ah mandar um salve também Para o Diogo Pantera Negra Para o Under 10 Para o Ives Onliner Para o BuYoutuber BuYoutuber Também para o Fangames Para o Tio Games Para o Vovô Play Game Para o meu querido Euclides Molinari Também para o Criação Chamocobi A Thelma Ikeshima Tem mais um inscrito lá do Japão Eu não lembro o nome agora Mas em outro vídeo Eu mando um salve Ok Também para a galera Do Explodindo a Vaca Sábado eu estava assistindo Com a minha esposa O Topa ou Não Topa Que a nossa querida amiga Ganhou acho que 10 centavos Sei lá Ela ganhou uma moeda lá Eu não lembro quanto Ai meu Deus do céu É os caras do Explodindo a Vaca O canal deles é grande gente Tem 22 mil inscritos Pensa num canal gigante Acho que é o canal mais bitelo Que eu sigo é eles Ah tem a Baga também Uma Baga não vem nos vídeos Ela não comenta muito Então beleza Agora aqui eu vou escrever Vlogando de Bike Vocês sabem que eu gosto De usar aqui a Cooper Black Eu não vou usar esse cinza não Acho que eu vou mudar Para amarelo hein Amarelo é mais legal né Eu gosto de amarelo Amarelo é a minha cor preferida Depois a cor preferida É o preto Eu vou tirar esse V aqui Deixa um V maiúsculo Isso Agora vamos crescer Você Ah não dá para pôr Ai não dá Pensei eu ia pôr um coraçãozinho aqui Mas não dá Vamos deixar um ponto de exclamação E vamos deixar esse Vlogando de Bike Grande Aqui na tela Vamos crescer ele aqui Deixa ele aqui grandão Tá Aí Manda alô também Para Ivanete de Oliveira Alves Receitinhas da Pri A nossa amiga Fortunato Eu esqueci o nome do canal dela É quando o canal é muito grande assim É complicado viu gente Não dá para lembrar não Para É Ai meu Deus do céu Ana De Vito Para Ana De Vito Para o RRSTV Para o Jerry Oliveira Para quem mais Para o Estúdio Play Para o Dragon Clash Grande Dragon Clash Para o meu amigo Tonhão da Zueira Ah Para o Para o Ai eu gosto do canal dele O Jack Leone Jack Leone tem cara de Ator de filme antigo Grande Jack Leone Vamos ver aqui Acho que esse 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 traçado aqui Cinza não vai dar Vamos deixar vermelho Vai Apesar que não tem nada de vermelho No coisa Mas para chamar atenção Para ficar visível Vamos Deixar vermelho aqui Agora o negócio é onde Eu vou enfiar essa bicicleta Ela está estacionada Mas Sei lá Vamos deixar ela aqui Será Vamos ver Eu tenho que pôr O que eu queria Eu vou colocar uma Colocar aqui uma seta O que eu vou colocar Ah tá não Vou colocar uma marquinha minha Aqui tem Um negocinho do doutor Agora vou colocar esse laranjinho aqui Esse laranjinho aqui Fica legal Você acha um lugar Para colocar ele aqui Só para dizer que O negócio tem que Estar em algum lugar Copiar ele aqui Vamos jogar ele aqui Na nossa capa Ficou bitela Esse está imenso Esse daqui eu fiz no Illustrator Já fiz uma resolução boa Para ele ficar grandão E não perder qualidade Tá Vamos deixar ele pequenininho Vou colocar ele aqui embaixo No meio da bicicleta Tem esse cantinho aqui Direito Embaixo aqui Eu não gosto de colocar nada Porque ali vai O tempo do vídeo Aqui no canto Não vai dar certo Vou deixar ele aqui no meio mesmo Então esse ladinho aí Para baixo da bicicleta Onde está For God Every Tribe Ali eu não coloco nada Porque geralmente Tem um tempo ali E quando tem o tempo O tempo acaba sumindo tudo Fica um quadrado preto Em volta do tempo Um retângulo Aí eu deixo assim Vamos deixar esse Dr. Gore Pequenininho aí A bicicleta ali Eu aqui Vlogando de bike Acho que eu vou fazer Que nem o povo faz Acho que eu vou pôr uma seta ali Vou pôr uma seta ali Vamos ver se eu O duro que eu nunca acho Essa seta Vocês acreditam? Vamos ver se eu acho Essa seta aqui Seta vermelha Vamos ver se é a seta Do canal vermelho É... Não... Deixa eu ver Seta para a esquerda Será que é essa? Não, a seta do canal vermelho Vamos ver Acho que é essa Ixi, não é não Aí apaga Apaga Isso Volta aqui Seta de novo Eu tenho que decorar O nome dessa carniça Dessa seta Que eu nunca decoro Vamos ver se essa seta Vermelha Não, esse eu já fui Ai caramba Eu não vou clicar nesse de novo Nossa, eu cliquei de novo nele Nossa senhora Eu só estou vendo agora Que eu estou gravando esse áudio Ai meu Deus do céu Vai tudo bem Vai Bom, a seta do canal vermelho Não, hein gente Vamos no outro Vai Não é também essa que eu quero não Eu não quero essa Nem aquela laranja ali Ai, não está aqui Eu tenho que jogar ele nessa pasta aqui Para me achar Tem a pasta do PNG Vamos lá de novo Seta Seta para a esquerda Não é Não, só me daí Ai, não sei o que eu quero não Eu quero uma seta vermelha Vamos ver Seta curva Também não é você Ai meu Deus do céu Onde que eu pus essa seta, hein Ai meu Deus Vamos ver essa daqui Não Será que é essa? Vamos ver É essa mesmo Achei E você Serida Seta traço vermelha Essa que é a A seta Certa que eu uso no canal E aí Fica sossegado Tá acabando já Já tá acabando Acho que o vídeo lá também Já tá sendo postado Onde eu vou enfiar essa seta aqui, hein Ai meu Deus do céu Vai Fica pequenininha Não, aí não Eu olhando não Fica aqui Vlogando Mostrando Aí Vai ficar legal Acho que aqui fica bom, né Mostrando Vlogando The bike Mostrando a bike aqui Eu ali do lado olhando Eu fiquei mais olhando pra letra Vamos salvar então Vai Ficou bom Tem a pasta aqui que eu salvo A pasta chama-se PNG Mas eu vou salvar em PNG Pra aparecer Vocês vão ver Vão passar todas as capas Que eu já fiz Estão todas aí Como eu parei de pôr o número Do preto Tá legal Eu acho que assim ficou bacana Como é que eu faço Pra dar um zoom aqui Pra mostrar pra vocês um pouco mais Não, 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 não Não Aí Quase que eu fiz cagada Ah, mas vai salver Não tem problema Selecionar tudo Não é também Acho que eu vou ter que dar um zoom Ctrl mais Ele cresce Vamos ver Ctrl mais Cadê Ctrl mais Isso Opa Demais Volta Volta Aí Tá bom Vocês viram aí Então essa é a capa Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se não é inscrito Se inscreva E essa é mais uma capa Que eu fiz no Face No Photoshop Fui